Boa noite, meu nome é Eloá, sou estudante de Publicidade e Propaganda e estou com a voz um pouco rouca hoje, mas eu acho que dá para entender bem. Bom, estarei falando sobre esse software, um software que eu sou apaixonada por ele, uso ele sempre. Muita gente me para na faculdade e fala, por favor, explica aí para a gente um pouco mais sobre ele, porque a gente não consegue cursos, né? Então hoje eu vou estar fazendo esse vídeo tutorial. Bom, o software em questão é o Paint, mas eu leio o Paint, costumei falar Paint, eu gosto de falar errado, então vou falar Paint aqui também. Esse é um programa que aparentemente é simples, mas executá-lo é outros 500. Temos aqui a ferramenta de selecionar o objeto, que está explicando um pouquinho aqui como é que funciona essa parte aqui do programa. Selecionar, girar o objeto, aqui temos a ferramenta lápis, o baldinho, o baldinho, de preencher cor, a caixa de testemunho, o zoom, o selecionador de cores, a borracha, os pincéis. Bom, vale lembrar que o de antes, ele não tinha isso, viu gente? O de antes, o antigo, esse atualizado, ele é um pouco mais complexo, porque ele tem essas ferramentas, né? Pincel, vários tipos de pincéis. Essa janela também não tinha antes, esse aqui é super revolucionário, super novo, né? Ele contém várias, mas isso é assunto total, tá bom? Aqui contorno, preenchimento, as cores utilizadas, o tamanho, isso daqui é muito importante, muito utilizado também, para você ver que fica mais grosso, né? A paleta de cores, maravilhosa. Você tem as cores básicas aqui, se você quiser outra tonalidade, é só você entrar aqui, que você vai ter outras tonalidades. Bom, então, o que eu escolhi hoje aqui é fazer um desenho para vocês, vou fazer sobre esse ícone da música brasileira da atualidade, o Safadão. Vamos salvar a foto. Vou estar desenhando, gente, isso também pode lembrar que teve muitos anos de prática, né? Você não, que está começando agora, você não vai conseguir estar fazendo o que eu estou fazendo, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Deixar isso aqui. Dando continuidade aqui, vamos lá. É... para importar a foto para o Paint, é só você jogar aqui. Ah não, peraí. Então, eu vou ensinar aqui para vocês. É... para desenhar... Vou ensinar para vocês, isso foi muitos anos de aprendizado. Lógico que você que é iniciante, não vai estar conseguindo fazer da mesma forma, né? Mas... Olha, você usa a ferramenta pincel, né, gente? Você pode... Vamos pegar aqui, ó. Esse daqui é selecionador de cores. Vamos pegar no tom da pele dele. Olha, idêntico. Fazer aqui... Então, é bem simples. Eu acho que exige muita... É... você tem que se aplicar muito, né? É um trabalho bastante... Bastante delicado ao mesmo tempo. Então, o cabelo... Você tem que ter... É... A mão... Você tem que deixar a mão muito relaxada para você conseguir estar fazendo da maneira... Executar da maneira que eu estou executando. Os olhos eu acho que é uma das partes mais complicadas, porque sempre tem aquele negócio de... Você não conseguir ser fiel ao desenho... Ao desenho original. Ok. Então, esse selecionador de cores, eu acho que ele é o mais importante... Porque... Ele dá muita realidade... Ao desenho... Então, gente... É... Bastante simples. Eu acho que você praticando pelo menos duas horas por dia... Você consegue... Você consegue executar da maneira... Você consegue executar da maneira... Que eu estou executando agora... Ó... Vocês viram que o pescoço já mudou a tonalidade... Né? De acordo com a luz... Isso vai modificando muito... Olha... O dedo vai ser... Aqui é a camisa... Aqui... Um azul... Um azul... Um azul... Um azul... Então... Eu acho que... É uma questão de sonhos... Pessoal... É... O que você quer... Da sua... Vida... Profissional... Dentro do... Da publicidade... Opa... Entendeu? Ó... Quando faz isso... É que tem algum pontinho aberto... Ó... Olha o que eu deixei passar aqui... Olha... Que safado... Safadado... Viu? Então... Vamos fazer a mão nele aqui... Fazer o... Tipo o dedo... O que você quer... Para... Sua carreira... Eu acho que... Essa é a pergunta que tem que fazer... Ó... Basicamente é isso... Vou até escrever aqui... Pra não ter... Ó... De novo... Selecionar aqui a imagem... Pra vocês saberem qual que é a diferença... Entre eles... Ok? Bom gente... Essa foi a nossa aula de hoje... Espero que vocês tenham gostado... É... Semana que vem... Tem outro vídeo... Eu vou tá... Explicando... Um pouco mais... Sobre... Essas ferramentas aqui... Que são muito mais complexas... Né... Exigem muito mais... Bom... Semana que vem... A gente conversa sobre isso... Ok? Valeu gente... É... Espero que vocês tenham gostado... Dá um like... Se inscreve... Até semana que vem... E aí... Tchau... E aí... Tchau...